Qual é o primeiro passo para trabalhar com agentes químicos pré-higiene ocupacional? Essa é a sua dúvida, acompanha aqui que eu vou te ajudar nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é que agentes químicos pré-higiene ocupacional, qualquer que seja o trabalho que você esteja fazendo, se você está fazendo um laudo de salubridade, se você está fazendo um LTCAT, se você está fazendo um PGR, o trabalho sempre começa na identificação do agente. Não tem como fugir disso, não tem como fugir disso mesmo. Por quê? Para fazer qualquer coisa relacionada a agentes químicos, você tem que saber qual agente que você irá trabalhar. E aqui vai uma dica super importante, eu já cansei de ver os finados PPRAs aí com o seguinte risco. Fumos metálicos ou poeira metálica ou poeira vegetal ou poeira mineral, vapores orgânicos. Você já viu isso por aí, né? Pois é, isso não é risco, tá? Nesse trabalho não houve a identificação do risco. Porque quando eu falo fumo metálico, poeira metálica, poeira vegetal, vapores orgânicos, eu estou falando de uma classe de agentes químicos. Fumos metálicos são quaisquer compostos que são gerados por um processo de aquecimento de uma liga metálica. Poeira metálica, qualquer particular de suspenso no ar gerado por ruptura mecânica de uma liga metálica. Vapores orgânicos, qualquer composto líquido que evapora e é orgânico. Então, esse é um erro comum. Então, se você, por exemplo, vai fazer um laudo de salubridade, você precisa saber os agentes que estão no anexo 11, se eles estão no anexo 12 ou se estão no anexo 13. Você tem que identificar o agente. Para fazer um LTCAT, mesma coisa. Como que você vai saber se ele está naqueles grupos que estão descritos no anexo 4 do decreto 3048? Como você vai saber se ele está na lei NASH? E para fazer gerenciamento de risco? Se você não sabe o agente, como que você vai lidar com isso? Então, o primeiro passo é você identificar o agente. Então, chega. Para com esse negócio de generalista, de falar classe de ativo. Isso aí não leva você a lugar nenhum. Então, você tem que saber reconhecer o risco. Reconhecimento de riscos, tá? Ah, Leandro, mas você já viu vídeos seus que você fala que a primeira etapa da higiene ocupacional é a antecipação. É, se você for pegar a definição seca da higiene ocupacional, a higiene ocupacional é a ciência e a arte do gerenciamento de riscos de agentes físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, a antecipação, sim, vem antes. Mas, para a gente antecipar um risco químico, a gente tem que saber de qual risco químico está se tratando. Então, a gente tem que identificar esse agente. Então, a identificação é a base de tudo. Não é à toa que quando a gente começa lá na faixa azul do método HO Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento que vai te dar segurança para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional em qualquer ambiente de trabalho e vai te possibilitar aumentar sua renda em 50%, o que a gente fala? A gente começa lá com essa parte da higiene ocupacional. Porque os agentes químicos para a higiene ocupacional é muito mais relacionado à higiene ocupacional do que química. Você não tem que ser um experto em química, mas sim você tem que ser um higienista ocupacional muito bom. Conhecer os conceitos de higiene ocupacional para trabalhar com agentes químicos. Porque aí você vai evoluir o seu trabalho. Então, qual que é a minha dica? Tá, Leandro? O que você pode falar, então, de que você está falando que é identificar o agente? Então, como que eu faço isso? Eu falo muito isso dentro do método HO Fácil, né? Eu ensino lá todo o passo a passo, todo o caminho para você fazer o reconhecimento de riscos químicos dentro da faixa marrom. São mais de 20 horas só de aulas de reconhecimento de riscos químicos. Então, aqui eu vou te dar o fluxo de trabalho. Porque para você conseguir ter essa segurança, você precisa desse treinamento. Você precisa que eu pegue na sua mão e te acompanhe. Mas qual que é o fluxo, então, que você tem que seguir? É simples, tá? Então, comece, por exemplo, o trabalho básico. O que você já deve ter ouvido? Ah, quais são as FISPICs? Isso mesmo. Então, faz um levantamento de todas as FISPICs que estão presentes no ambiente de trabalho ali, que são utilizadas em processo. Então, esse é um dos primeiros trabalhos. Levantamento de FISPICs. Você vai avaliar essas FISPICs, se elas são boas ou ruins, se o item 3 delas tem as composições dos agentes. Se não tem FISPIC, qual que é a composição da matéria-prima? Você tem alguma documentação técnica que fala da composição desse material? Vamos supor que a gente está falando igual dos fungos metálicos. Ah, é uma solda em aço. Aço tem as classes deles. Então, tem a definição técnica do tipo de aço e qual que é a composição dele. A grande parte do ácido é ferro e manganês, em sua grande parte dos agentes que geram risco. Ah, mas quando eu estou falando de aço inoxidável, tem cromo, por exemplo. Você vai buscar essas informações. Ou você também vai buscar características de processos, entrevistar, conversar com as pessoas que estão nesse processo para saber quais são os agentes que são esperados. Por exemplo, se eu tenho uma mina, uma mina de um minério XYZ. Você vai conversar com o departamento de geologia. Quais são os tipos de minérios? Quais são os componentes aqui dessa mina, desses agentes que eu posso esperar que geram exposição? Então, são passos assim que você tem que trabalhar. Buscar informações, ir no departamento de controle de qualidade e falar com eles. Olha, quais são os critérios? O que você avalia aqui? O que você busca de informação aqui? O que você não espera que tenha? Quais são os agentes que você analisa que não pode ter? Então, você busca essas informações e isso vai te dar muita ideia. Então, esse é o primeiro passo. Identificação do agente. Além de tudo, você tem que estudar os processos. Conhecer os processos, porque um agente químico pode ser gerado no processo ou do processo. Então, quando a matéria-prima entra, ela vai ser transformada e vai ser liberado algum agente que pode gerar uma exposição. Muito comum na indústria de plásticos, de polímeros. Então, você tem um polímero ali, ele é aquecido, ele se decompõe em vários outros componentes. Então, você vai buscar literatura, vai buscar os relatórios do NIOSH, do HSE, até da revista da BHO. Você vai buscar esses estudos que vão te dar o indicativo de como trabalhar. Mas não tem como você fugir, não. Você tem que ter a segurança e a confiança de saber. E aí? Qual agente está presente nesse ambiente? Então, identificação do agente, faça um checklist das etapas, de tudo isso que eu te falei, e vai fazendo o seu reconhecimento de risco. Só assim que você vai começar a ter a segurança e a confiança para trabalhar com os agentes químicos. E aí? Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Te ajudou? Se sim, então deixa seu like aqui para mim. Se inscreva no nosso canal se ainda você não está inscrito. Pelo amor de Deus, aqui tem conteúdo toda semana para te ajudar nesse caminho de buscar a segurança e a confiança para ganhar mais dinheiro com a área de higiene ocupacional. Então, se inscreva no canal, clicando no nosso botão vermelho que está aqui em braço, escrito inscrever-se, ativa o sininho. E aí você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui. E eu te espero em um novo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.